Ai, ai, ai Ai, ai, ai I need a perfect monkey man I never saw you, I only heard of you I need a perfect monkey man I never saw you, I only heard of you I need a perfect monkey man It's your life, it's your life I'm gonna play a monkey man It's your life It's your life I'm gonna play a monkey man A lot of fun I'm gonna play a lot of fun With a lot of fun I will play a lot of fun I'm gonna play a lot of fun I can play a lot É como um pulvát, porque eu sou um línei do prst de lhe, assim que se ensinou. Então, eu vou mostrar como você está aqui. Então, eu vou mostrar como você está aqui. Vamos começar com a Akódu G. Haremos assim. Então é uma espelha, onde nós temos 3x do G 5x 1, 2, 1, 2, 3, C, D 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, C, D 1, 2, 3, C, D A potom začíná sama osobe písnička, která už nebude taková, jako bylo v těch předchozích tutoriálech, kdy nebude to úplně úplně rege. Budeme to hrát od spora tutokrát, jo? To znamená, že A Tím akórdům G akórd já zase držím takhle, po hulvácku na Rastafariána Akórd C Dizem aqui. O destino curto na títima pesta. Acorát, que... Meio G a criação assim. Do C. E depois de chavar o seu estilo. Ache se veni do D. E depois de novo. Se quisermãom aqui. Aqui está aqui. É para o domaço. com o distrito, que não chodimos como reggae, mas vamos para o pão. Isso é parecido como reggae, a prava sua mão, quando eu estou de pão, então eu estou de pão. Se pão, pão, pão. E aí, 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 aí. A-A-A-A-A, oh, 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 oh E-A-A-A-A, oh, 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 oh Então, obrigado por você assistiu o vídeo- Espero que vocês gostarão, todo mundo aprende, E se inscrevemos Alguns de protocolos com essa outra 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 EG, ou outra outra outra, essa outra outra outra, Se eu tiver muito bem, quer explicar, E já farei para vocês, Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vamos lá. Vivo. Vivo. Sim, sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.